A CIDADE NO BRASIL 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 E não vengo já, embecilia Carriza, carriza E no ti, me chacarece Carriza, uchi, aloha Racta-lipumba Racta-lipumba DS Champagne de Luxe Le partenaire pour des bulles de qualité DS Champagne Luxeux de Paris Dédé Samba 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 É isso aí? O tema é em relação à Hong Kong, eu quero dizer que aqui está tudo o contrário. Eu já chamamos de verdade. Eu já disse que eu estou aqui por mim, mas eu estou aqui até o limite de díxito. Eu estou aqui com uma executeção. Eu estou aqui com uma estudante, eu estou aqui com uma filha da África. Eu já disse que eu estou aqui. Onde nós vamos nós nos ouvirmos agora? Nós nos ouvimos sempre que estamos emwonados, e o qual é, nós nos ouvimos. Quando nós nos ouvimos... Nós nós ouvimos para ver isso que quando eu estômage, quando eu à escola, quando eu estouramos na igreja, na verdade, a mesa que você recebe como ela dessa vez. A mesa? A mesa? Nós também. Mas nós mesmo vamos nos ouvirmos. Meu nome é, mãe, mãe CIDADE NO SESA Sal, na bimí, Pô mali élekei, on a dit, jatete! Neko ya Congo! Lela na vile e Yakim Tiasa, Pô na kô sale ba mariage ya ki toko. Ba fête, ba réunion, Ba activité politique, Ope ma kambo ya ndenge na ndenge, Tala, e Sika, e comanda kô sale ma désorme. Sal approprié. Pô na ba Enveniment Nabino? Sal de fête! Farmaciens Tondele! E pesiokade ya ki toko. Bien climatizé, capacité d'accueil E kouba. Parking, e Fanda, Ba toilette, ba installation Hygénique koutou. Yé nangayi, yé ba kô sale de fête! Farmaciens Tondele! Ezo mi bongo na aveni université Numero 123. Aré, kape la 2, non loa ya ezo. Ou anande e Sika o kô sale A mariage de rêve, Ba fête yandenge na ndenge. Awa, na congélataire, ma sanga toujou. Ma lili! O na kô sale ake, Ba activité nabino elekana ki toko. E mame, e mame, Now, anume na kata sale, Na bimi, pa mali le keigo La chaquette! Sala de fête! Farmaciens Tondele! Suka! Pau malili! Sala de fête! Farmaciens Tondele! Eles são sólidos, porque nós fazemos um sonho. Eles são sólidos na comunidade. Eles são agrícolas. Não há eles. Eles são sólidos. Eles são sólidos de farmacêa de Tondele. Não é isso aí. Qualidade é sólida? Não. Isso é formidável. Tem um parquecimento. Nós temos um parquecimento. Um parquecimento de farmacêa de Tondele. Isso é a qualidade, mas o preço é menos caro. Isso é a qualidade, o preço é menos caro. E essa é a solução. A solução é que nós fazemos um marcado. Isso é uma sala de férias de farmacêa de Tondele. Nós temos um parquecimento de farmacêa de Tondele. Nós temos um serviço muito eficaz. Nós temos um parquecimento de farmacêa de Tondele. Indo até as fotos, imagens, videos. Os temos um fatos de Tondele. Nós temos um barquecimento de a sala. Nós temos um barquecimento de o papo e a análise de Tondele. Nós temos um barquecimento de Férias de Tondele. Os barquecimento de Tondele. Somos barquecimento de Tondele. Para que nós temos um treininho, o que nós temos. E o que nós somos. Nós. Nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL